Olá pessoal, corretor Valdir Cipriano, cantinho da praia.com.br Mostrando pra vocês aqui como é que tá esse domingão, final de tarde Trânsito tranquilo, dia chuvoso 7 de março de 2021, domingo O pessoal indo embora pra casa, depois de um final de semana chuvoso E eu aqui aproveitando pra fazer a minha caminhadinha Hoje é uma caminhadinha leve Corrida agora só daqui a dois ou três dias E aqui nós estamos na Rio Santos Passando em frente os pontos de ônibus, ali o posto, o hospital E ali na frente o pão de açúcar O trânsito tá um pouquinho lento, mas tá fluindo Eu doido pra dar uma corridinha Mas segurando a onda aí pra não sair daquele propósito de acrescentar um quilômetro a cada corrida Então a última foi anteontem, 7 quilômetros Então daqui a uns três dias eu vou fazer oito quilômetros Depois nove, dez E até preparar pra meia maratona de 21 quilômetros Fiquei com receio hoje de pegar essa chuva Mas eu não posso fazer uma caminhada todo dia Pelo menos três, quatro quilômetros Hoje a chuva ajudava a fazer cinco E é muito gostoso andar aqui Mesmo na pista Aqui tem um acostamento bem legal Tem uma pista dupla descendo no sentido do rio E depois da pista dupla tem o acostamento Então dá tranquilo Você anda aqui vendo os canarinhos ali Banda de canarinhos ali Passando aqui em frente ao apital Pão de açúcar ali atrás Ali na frente, aliás E eu acho essa árvore bonita demais, gente Dizem que é pé de jambu Aqui tem o jambu, aquele pontudo, né Que é o jambu vermelho E tem esse jambu aqui Pessoal fala que é o jambu O jambu marrom Mas eu ainda não vi O fruto dele, né Bom, tá bem tranquilo aqui, ó Subida O pessoal indo embora São cinco e meia da tarde E tranquilo Isso aqui é bonito Até chovendo, gente Olha só Grama verdinha Queria mostrar pra vocês uns Uns carcará que tem ali na frente Mas eu já deve ter ido embora Na volta eu vim pra cá Doce carcarás enorme O bicho parece um galo É muito lindo ele Bom, eu vou ficar por aqui Porque senão Vai molhar o celular Já tá começando a serenar Um pouco mais forte E eu acho que essa chuvinha vai Vai fazer eu parar Uns três quilômetros mesmo Mas tá bom Hoje é só pra Só pra maciar o joelho Deixa eu ver se ele tá ali Eu queria mostrar pra vocês O gavião Acho que ele já foi embora É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau